Chega ao fim, depois de sete episódios, a nova minissérie de True Crime da HBO Max, Amor e Morte. Mas e aí? Será que vale a pena assistir? Faz sentido ter outra minissérie com a mesma história? Vocês sabem que no Star Plus tem Candy com a Jessica Biel. É a mesma história. Qual é melhor? Vamos lá, vamos começar o nosso papo com spoilers de Amor e Morte. Existe um ditado popular que diz Cada pessoa é um universo. É justo dizer que cada um de nós usamos uma máscara e escolhemos o que mostrar pro resto do mundo escondendo aquilo que nós achamos ruim ou não atraente de verdade. Não concordam? Amor e Morte se utiliza desse pressuposto para contar uma história tão bizarra, mas tão bizarra que parece ficção, mas é vida real. E aliado a esse boom recente do consumo de séries e documentários de True Crime, a trama mergulha não só nas causas, mas também na mentalidade de seus retratados. Tudo começou lá em Wiley, Texas, no ano de 1978. É um típico subúrbio americano parecido com aquele comercialzinho de margarina onde todo mundo é feliz, todo mundo tem uma vida estável e mora naquelas casinhas sem cercas, com seus filhos e maridos e esposas perfeitinhos. É nesse contexto aparentemente perfeito que conhecemos Cade Montgomery, uma dona de casa que apesar de aparentar uma vida perfeita, se sente frustrada dentro desse ambiente. A relação com o marido dela, o Pat, apesar de cordial, não tem mais aquele fogo do começo do relacionamento. Também conhecemos Alan Gore, um membro da comunidade religiosa de Candy. Alan e sua mulher Betty também não têm um relacionamento dos melhores. O casal vive um momento complicado, com Betty lutando contra a depressão e sempre sendo vista como uma pessoa difícil de se relacionar perante ali os membros da igreja. Só que certo dia, durante um joguinho de vôlei, Alan dá uma esbarrada na Candy, né? Ô, Alan, homem desengonçado. E o homem tá exalando o feromônio. Candy começa a sentir uma atração incontrolável por Alan. Ela vê que existe uma conexão entre eles. E essa conexão acaba sendo a fagulha que dá início ao caso extra-conjugal que serve de gatilho para o crime chocante que abalaria não só aquela cidade, mas o país e o mundo. A minissérie foi escrita por David E. Kelly, um ótimo roteirista que nos últimos anos tem feito bastante projeto com a HBO como Big Little Lies e The Undoing. E aqui, a trama de Amor e Morte dá espaço para que conheçamos não só os personagens, mas também o estado mental de cada um deles. As máscaras que eles carregam. Ainda que dê pequenas pistas do que vai acontecer, o roteiro de David E. Kelly não tem pressa em construir a relação de Candy e Alan. Os acordos de ambos sobre a traição e como eles se encontraram um no outro em meio à frustração daquela vidinha perfeita. E ao não ter pressa de contar a história, Amor e Morte pode sim ter aquele sentimento de uma trama mais lenta. Para mim, o sentimento de que a trama é arrastada dura apenas dois episódios. Depois disso, eu realmente fiquei completamente hipnotizado e interessado. Isso porque eu já assisti a minissérie Candy do Star Plus. Mas talvez a grande diferença entre as duas seja a estrutura linear adotada por David E. Kelly. Não ficamos indo e vindo em flashbacks e flashforwards. A história anda, segue um rumo claro, que começa devagar, mas depois engata gostoso. Mas vamos combinar, né? O grande trunfo dessa minissérie é realmente uma pessoa chamada Elizabeth Olsen. Que talento! Que coisa incrível é acompanhar a sua versão de Candy Montgomery. Existe uma certa inocência misturada com psicopatia na forma como a Elizabeth Olsen interpreta a Candy. Ela consegue transmitir emoção só com o olhar. Preste atenção nos momentos de pressão. Podemos ver com clareza Candy se policiando para manter a aparência ideal, mesmo quando está sozinha. Candy é doce, pragmática, querida por todos. E ela quer mais. Candy não está satisfeita com a aparente vidinha perfeita do subúrbio. Ela tem ambição. Ela quer emoção. O que foi aquela cena dela fazendo a proposta para o Alan para eles terem um caso? Alan, você teria interesse em ter um caso comigo? É quase como um vendedor de plano de celulares perguntando se o cliente tem interesse por um plano de dados melhor. Até a forma como eles debatem, colocam regras e tratam o affair não como algo espontâneo e apaixonado, e sim como uma atividade muito bem pensada, muito bem planejada, com tópicos específicos que precisam ser cumpridos. Candy é quase que um robô suburbano, um ser mecânico e frio. Ah, mas essa é só uma máscara. Isso é só o que Candy aparenta ser. A gente consegue acompanhar gradualmente como o que era para ser um caso apenas carnal e nada emocional começa a ficar mais intenso. A culpa consome Alan por não estar dedicando sua energia e atenção para a esposa. Ele quer terminar o caso com a Candy. Ele quer tentar fazer seu casamento funcionar. Mas e a Candy? O que ela quer? Será que ela vai aceitar o fim do caso? E exatamente por não ter pressa em contar essa história, vemos com clareza como Candy se sente frustrada e abandonada. E olha só, Candy e Alan não são gênios da traição. Alan escreveu cartas de amor para sua amante que são encontradas pelo marido da Candy. A Betty sente que existe algo entre seu marido e a sua amiga da igreja. Os dois dão muita pala. E quando Betty e Candy se encontram na metade da temporada e resolvem abandonar essas máscaras que carregam é que a trama explode numa espiral de falsas verdades e detalhes chocantes. Lily Raib encarna Betty Gore genialmente. Ela consegue entregar muito de modo contido e assertivo o que casa perfeitamente com a personalidade da personagem sempre paranoica, sempre suspeitando de algo no limite de explodir ou sucumbir mentalmente. Jesse Plymouth da vida é um Alan Gore dúbio. O personagem transita na narrativa como uma espécie de agente do caos. Alan é um banana, mas é um banana dissimulado e manipulador. No final das contas, é até difícil saber se Alan está triste porque sua esposa foi assassinada ou se está triste porque sua namorada pode ser presa. Outro destaque nesse elenco que eu gostei muito, principalmente na reta final, foi o personagem de Tom Pelfrey, na pele de Don Crowley, o amigo dos Montgomery e dos Gore, que depois se torna o advogado da Candy. Ele é aquele típico advogado sem escrúpulos, que joga duro, que faz de tudo para sua defesa ser eficiente e não à toa ele é responsável por algo impensável, convencer o júri de que Candy era inocente. Essa inocência, por sinal, é outro dos pontos centrais do final da minissérie. Existe legítima defesa revidada com 40 machadadas? É possível que um trauma de infância seja o gatilho para algo tão diabólico um simples te desloca desse tanto? Será que houve um aproveitamento por parte da defesa da fragilidade mental da Candy? Houve uma demonização da vítima? É impossível terminar de assistir essa minissérie e não ficar com a cabeça lotada de perguntas. Aliás, a cena onde vemos Candy matando a Betty é super pesada. Duas mulheres entraram naquela lavanderia e só uma saiu. Uma cena poderosamente construída para chocar. A surpreendente resolução do caso e o destino dos envolvidos só comprova que a realidade é muito mais estranha do que a ficção em determinados momentos. Quando os créditos sobem e vemos o que aconteceu com aquelas pessoas, você está de sacanagem que a Candy é uma psicóloga de família hoje, com 70 e poucos anos. Agora, o que aconteceu com o advogado? Tem uma cena muito boa, né? Você vê a mulher dele falando cara, isso vai te consumir. E o final trágico dele é praticamente ela prevendo o futuro. Amor e morte se destaca não só ao explorar o ambiente suburbano e seus moradores portadores de máscaras, mas também realizam um estudo de personagem muito denso. Fica claro que estamos diante de uma produção de alto nível, com o selo HBO, com aquela ambientação perfeita, com um elenco tão bom que se pode dar o luxo de ter Kristen Ritter como uma coadjuvante de luxo. Para mim, nossa querida Jessica Jones foi completamente desperdiçada naquele papel da melhor amiga da Candy. Ela merece melhor. Até o ótimo Kirk Gilchrist, que fez uma série que eu amo na Netflix chamada Typical, ficou ali no fundo, como pastor frustrado, rejeitado e no final manipulado. Eu gostei muito da trilha sonora também, mas no final das contas, a conclusão que eu chego é que todos nós somos apenas máscaras, escolhendo aquilo que queremos apresentar para o mundo. Meia nota para Amor e Morte, quatro estrelas de cinco, uma minissérie que pode vir forte para o M desse ano, sei não, a galera adora um true crime, a galera ama Elizabeth Olsen, então estou de olho. Mas agora você, me conte qual é a sua nota, você gostou ou não da minissérie, eu quero saber e eu vou ler tudo aqui nos comentários e não vai embora sem dar like e se inscrever no canal. Clica no joinha, tá bom? Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.